Eu queria levantar aqui um tema que tem aparecido também, a ideia de que o marxismo não seria a favor da liberdade de expressão. Isso é um tema que, apesar de uma discussão um pouco idiota, ela é uma discussão muito frequente hoje em dia. E nós temos aí a história de Karl Marx, ela é cercada pelo problema da censura. Ele foi expulso de dois ou três países por conta da publicação de livros, como o Manifesto Comunista. Ele participou de dois jornais que foram fechados pela censura. Eu queria que você comentasse um pouco essa relação entre o marxismo e a perseguição política que ele sofreu. Se puder até fazer um paralelo com a nossa situação hoje. Os marxistas, historicamente, foram os maiores combatentes em prol da liberdade de expressão. Nesse sentido, eles são herdeiros do iluminismo francês. É uma coisa, digamos assim, absolutamente natural. É uma coisa que corresponde à própria realidade. Não é nem um problema ideológico em si. Você citou aí que Marx foi expulso. Marx foi perseguido a vida toda. Ele teve que abandonar, inclusive, a cidadania prussiana. Ele era prussiano, para que o governo prussiano parasse de persegui-lo. O governo prussiano pediu a expulsão dele da Bélgica. E ele vem do estado e falou que não ia conseguir. Ele ia ficar como o Trotsky ficou depois. Não ia conseguir morar em país nenhum, porque o governo ia expulsar ele tudo quanto era país. A nova Gazeta Renana foi censurada o tempo todo. Durante a própria Revolução, continuava a censura. Tem até uma história que é famosa, que Marx encontrou uma maneira de driblar a censura. Ele estudou a lei de censura e dizia o seguinte, que o censor não podia pegar um pedaço do jornal e censurar. Ou ele não censurava, ou ele não deixava o jornal sair. Então, Marx foi lá num arquivo e ele mandava para os censores uma pilha gigantesca de papel. E como eles não tinham condição de ler tudo, eles tinham que ou não deixar o jornal sair, ou deixar o jornal sair. E eles acabavam deixando o jornal sair. Então, quer dizer, é uma vida contra a censura. Depois nós temos uma experiência do Partido Social Democrata Alemão, nos seus primeiros anos, em que o Bismarck proibiu as organizações políticas de publicar em jornais. Por quê? Porque a imprensa do Partido Social Democrata já era um grave problema. Eles travaram uma luta. Eles também usaram, além de denunciar, logicamente, a política do governo, eles usaram o expediente que era o seguinte. Eles entregavam o jornal na casa do leitor. Eles montaram um correio do partido para entregar o jornal na casa do leitor, porque eles não podiam mandar pelo correio oficial, não podiam colocar de público, não podiam vender na rua nem nada. E, finalmente, o governo Bismarck, o governo Bismarck, que era o chanceler da Prússia, foi obrigado a revogar a lei, as famosas leis antissocialistas. Isso daí foi a vida de todos os partidos operários. Todos, que eu saiba, todos os partidos operários do mundo inteiro, salvo aqueles que não se confrontavam com esse problema, sei lá, talvez na Inglaterra, mas acho que até na Inglaterra não era assim, exigiam a mais irrestrita liberdade de manifestação, de pensamento e de manifestação do pensamento. Eu não sei de onde as pessoas tiraram a ideia, que é muito fora do comum, de que não faz parte da luta dos partidos marxistas, dos partidos revolucionários, a luta pela liberdade de imprensa, a luta pela liberdade de opinião, a luta pela liberdade de expressão. É uma coisa... Então, inclusive, tem muita gente divulgando isso, o que é mais estranho ainda, porque não tem fundamento absolutamente nenhum isso daí.